Vocês viram o posicionamento da Taylor Swift sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos? Eu vi, senhoras e senhores. Nós vimos, amigos. A gente tá seguindo a repercussão. Eu preciso ser muito transparente sobre os meus planos de verdade, né, pra essa eleição como... Eleitora. Como eleitora. O jeito mais fácil de combater a informação falsa é com a verdade. Eu vou votar na Kamala Harris e no Tim Walts pra eleição presidencial de 1924. 2024. 2024, é isso. Eu vou voltar pra Arroba Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e pelas causas nas quais eu acredito que precise de um guerreiro pra poder lutar por elas. Eu acho que ela tem uma mão firme. É, uma líder talentosa. Talentosa, é. Eu acredito que nós podemos alcançar muito mais nesse país. Se ela nos liderar com calma e não com caos. Eu fiquei tão emocionada, impressionada pela escolha do vice dela, o Tim Walts, que se posicionou a favor, em defesa, né, dos direitos LGBTQ+, IVF, eu não sei o que que é, perdão, e do direito das mulheres. Sobre o seu próprio corpo por décadas. Por décadas. Eu fiz a minha pesquisa e eu fiz a minha escolha. A sua pesquisa é sua pra ser feita. A escolha é sua pra ser feita também. É a sua escolha. E eu também quero dizer, principalmente pra pessoas que vão votar pela primeira vez. Se lembrem que, para votar, você deve ser registrada. Eu também acho muito mais fácil votar mais cedo. Nos Estados Unidos você pode, vários lugares permitem que você vote antes da data, inclusive. Antecipado. Antecipado. Eu vou linkar onde você se registra e como encontrar os lugares pra votar mais cedo. E essas informações no meu story. Com amor e esperança, Taylor Swift, uma senhora de gato sem filhos. Uma mãe de gato sem filhos. Mãe de gato sem filhos. Aí foi o shade pro vice do Trump. É porque o J.D. Vance disse que só quem apoia Harry são mulheres sem filhos. É mãe de gato sem filhos. Mãe de gato sem filhos. Ela foi sensacional aqui. Porque, assim, o cara, esse Vance, ele ataca as pessoas que são contra o Trump, que se levantam contra o Trump por causa de objetivos concretos, né? O Trump é um cara com discurso misógino. Direitos de mulheres nos Estados Unidos estão ameaçados com o discurso misógino que ele defende. E o Vance, ele consegue ser pior que o Trump nas besteiras que ele fala. E ele meio que rotulou todas as pessoas que se levantam com posições, assertivas, objetivas e concretas contra a chapa deles, como se fossem mulheres malucas, entre aspas, sabe? Aquela coisa, uma figura que você, pejorativa, a mãe do gato que ficou sozinha, abandonada, não tem... Sabe? Porque é essa visão que eles têm de mulher mesmo. Eles meio que são muito transparentes no que pensam. E na hora que ela fala isso, ela tá dizendo aqui, é pra você ser o babaca. Tipo, toma! Parece que o Trump, parece que em privado a galera tá meio... Até o Trump, tipo assim, tá arrependido de ter nomeado ele de vice, né? Sim, porque o cara, ele consegue ser mais desagregador ainda. É, porque o que que acontece? Ele é aquele tipo de cara, e eu vi um pouco sobre a vida dele, que é o cara que fala o que precisa pra poder se promover na vida. Porque ele atacou o Trump na eleição de 2016, né? Ele era anti-Trump, porque o establishment do Partido Republicano era anti-Trump. Mas acabou que o Trump venceu as prévias e, tipo, tem que me engolir. Hoje ele é a maior força do partido. E ele fala, tem várias falas dele falando mal do Trump. Aí, agora que o Trump, falar do Trump é o que coloca ele na frente, ele defende. Ele é um oportunista, né? É, exatamente. Não só isso, mas ele tá apoiando muito nesse discurso da alt-right de internet, que não é o discurso conservador. Vamos colocar até a gente, como a gente já explicou aqui, é reacionário. Tem um corte no vídeo, nesse canal sobre isso. Você pode clicar lá, vou deixar até um card aqui nessa edição. Ele abraçou essas alas mais extremas na internet como forma de se promover. Parece que foi até assim que o Trump viu ele como uma possibilidade de alguém que ia ajudar na promoção dele online e tal. Mas ele começou uns trecos assim, uns ataques meio misóginos, de fato. Um negócio meio de teoria de conspiração. Totalmente. Extremou, né? Ele que começou, não vou falar aqui, porque vai que o YouTube desmonetiza, mas aquele negócio dos cachorros. Foi ele que começou? Não, isso virou meme, né? Vocês viram. Eu não sei se vocês chegaram a ver o debate, mas com certeza esse meme vocês devem ter visto. Que foi no momento em que a Kamala deu uma apertada no Trump, ele deu uma descompensada e ele começou a falar um monte de coisa nonsense. E uma dessas coisas foi uma fake news contra imigrantes. Isso viralizou de tal forma nas redes de vídeo curto, o povo fez mixagem de música. Assim, geralmente o Trump reverte as coisas que são pejorativas pra ele, mas isso ele não reverteu, não. Tá bem pejorativo, assim. Ele tá sendo bem zoado mesmo. Deixa eu falar. A Kamala, esse negócio de ela não ter aparição pública, coisa do tipo, acho que estavam trancados com a mulher. Treinando, né? Num ringue. Todo mundo, até os conservadores concordam, a galera da Fox News concorda que o Trump perdeu o debate. Isso daqui veio depois do debate, tá? Foi durante, foi na hora do debate. Eu acho que ela colocou isso daí porque provavelmente já tava claro que a Kamala ia vencer. O que que acontece? Foi um timing bem bom mesmo, porque lá no debate alguém gritou pra Kamala e falou a Taylor Swift acabou de manifestar seu apoio, apoia você publicamente. Isso ajudou a descompensar o Trump ainda mais. Sim. Porque ele usava até música dela e inteligência artificial pra fazer imagens de que ela estaria apoiando ele. Porque é um nome fortíssimo, né, gente? É, não, mas isso daqui teve um impacto. Parece que o link que ela tweetou aqui recebeu já 400 mil visitas de pessoas pra poder... 500 mil, meu bem. 500 mil pra poder se registrar. Esse link que ela passou ali pra galera registrar o voto, como o primeiro votante. Eles tinham em média visitas, 30 mil visitas diárias. E no dia que ela publicou, meio milhão de pessoas acessaram. Então, assim, não tem como a gente saber o quanto isso vai se refletir em voto pra Kamala, que ela tá apoiando. Mas com certeza é um impacto gigantesco, né? Não sei quanto é, mas que teve impacto teve. Parece que mostraram a foto depois da neta do Trump que fez aniversário com o tema de... Sério? Mas, enfim, o negócio do debate, que eu achei que foi uma bizarrice nesse sentido, porque a gente viu o Trump perder... Na televisão, que é o reino dele. Não, o palco é o ambiente natural. No palco, ele sempre foi o topo da cadeia alimentar. Ele é showman, né? Ele é showman total. Tipo, eu lembro quando ele saiu nas primárias lá dos republicanos, que ele foi contra o estábulismo do partido naquela época. Hoje tá todo mundo no bolso dele. Mas na época ele era... A galera não queria ele. Ele parava nos debates das prévias contra os outros candidatos republicanos. Ele destruía a galera. Você abriu o microfone pra ele, ele vai pisar em alguém. Ele vai pisar. Pisou. Pisou. É, porque ele não tem limite mesmo, né? Não, ele é o showman. O cara era de reality show e coisa do tipo. Ele sabe. Ele sabe fazer. Ele fez aquele programa do... O Aprendiz. O Aprendiz. O Aprendiz era... Sabe, ele é o Roberto Justo americano. É o primeiro, né? O Roberto Justo meio que copiava ele. Meio não, deve ter comprado os direitos do programa. O que eu achei, que eu fiquei impressionado, foi ele ter perdido esse negócio. E parece que ele falou que não vai voltar mais, não vai ter outro debate. Parece que ele correu. Não, então, ele... Na hora que aconteceu, ele parece que tinha falado que correu. Aí o povo falou, ah, tá com medo, tá covarde, não quer. Aí ele falou que não, que ia voltar. Aí, depois que ele viu o impacto do negócio, porque realmente foi assim, avassalador. Até a Fox News, gente. A Fox News mambi o chão por onde ele pisa. Deu a derrota pra ele. Aí ele começou a inverter a narrativa, que é uma especialidade, dizer que ela estaria querendo um novo debate porque ela perdeu e é só quem perde que pede revanche e tudo mais. Mas vem cá, ele sabe que ele perdeu? Porque quando que o Trump, se tivesse ganhado, rejeitaria uma oportunidade de ir pra TV de novo, entendeu? Tipo assim... É ali que ele pisa em todo mundo. É ali que ele que se cria. É ali que ele pisa em todo... É tipo assim, ela venceu no ambiente natural do cara. E eles devem ter preparado demais porque você fica observando. Quem já participou dessas coisas com debate, coisas do tipo, já participou dessas coisas da simulação da ONU, coisas do tipo. Tem umas coisas assim, que você pega, que a galera faz. De técnica, né? Por quê? O Trump, ele tinha que ter a resposta pronta pro assunto no qual ele é o mais fraco. O que que é a resposta pronta? Você tem que pegar... É a resposta de comitê e de grupo de foco. Você tem que ver com qual parte da população. Você tem que conseguir dialogar quando você for responder esse ponto, porque você tá perdendo, você tem a chance de crescer mais com eles. A galera da sua equipe vai bolar a resposta, você vai ensaiar, eles vão testar isso com grupos de foco, tá? Tipo assim, que é muito importante. E você vai... Você vai ensaiar, vai estar na ponta da língua, você vai... Você vai repetir aquilo lá, ponto por ponto. É um negócio vital. Ah, mas ele não é muito disso, coisa tipo... Não, não interessa. Aquilo lá é uma guerra, você tem que fazer o que vai fazer você vencer a guerra. Aí me vem no tópico do aborto, ele tinha que ter a resposta pronta porque o tópico no qual ele é o mais fraco. O que ele é mais forte é na migração. Aborto é onde ele é mais fraco. Por quê? Ele é o que nomeou os juízes que derrubaram o... Como se chama? Roe vs. Wayne? Uma coisa assim. Que era a decisão que protegia o negócio do aborto em nível nacional. Ele destrói isso. Porque ele fala que... Ele vira e fala... Não, todo mundo queria o fim disso. Até os democratas queriam. Isso é claramente uma mentira, tá? Isso é um lugar de 67% do país era contra. Aí ele quebra desse jeito. Ele tinha que ter uma resposta pronta. E quem que tem a resposta pronta? A Kamala. Toda, né? A Kamala não falou de aborto. Porque ela sabe que aborto... É controverso. É controverso. Mas o que ela falou? De saúde feminina. Ela falou assim... Uma mulher que tá... Tendo um aborto espontâneo. Tendo um aborto espontâneo. Ela tá no estacionamento de um hospital procurando atendimento. E o médico e o plano de saúde... Não lembro dos detalhes. Eles estão com medo de dar atendimento com aquela mulher. Porque eles podem ser processados depois pro aborto. Ela não colocou em termos de... Quem é a favor... Moral. Moral. Não. Ela colocou assim... Qualquer mulher consegue se ver nessa posição. É objetivo o negócio. É matemático quase. Eu vou falar... E ela entregou isso... Você vê que a voz dela diminui. Ela fala... Com serenidade, né? Dá uma tremida. Ela treinou essa fala... Com autoridade, né? Trezentas milhões de vezes. Treinou mesmo. Não, trezentas milhões de vezes. Você não tá entendendo. Ela entregou essa frase... Perfeita. E a mulher, ela não surgiu do nada, né? Ela é uma procuradora. Ela é formada em direito. Tipo assim... Ela tem uma carreira jurídica antes de ser política. Tipo, ela tem substância. Ela fazia... Ela defendia causas dentro do tribunal. Você já viu o programa de júri de justiça? Você sabe como é que o negócio é acirrado. A mulher tá no topo da cadeia disso, entendeu? Ela viveu a carreira dela toda nisso. Então ela sabe se posicionar. Ela sabe falar. E ela foi bem treinada mesmo. Não, ela mudou o jeito dela falar. Ela que tinha fama de mandona. Ela mandava a galera calar a boca. Tem uns negócios de argüição dela no Senado americano, se não me engano. Galera... Ela fazia uma pergunta. Aí o cara começava... Não, não foi isso que eu te perguntei. Ela interrompia. Ela é severa. Mas você viu que ela mudou toda a postura dela. Nessa pergunta, principalmente. Não, não. A postura dela no debate, ela mudou totalmente. Por quê? Ela não podia passar a imagem de antipática. E eu não tô elogiando ela, tá, gente? Eu sei que qualquer pessoa... Eu acho que o Trump seria mais complicado. Mas qualquer presidente que sentar lá nos Estados Unidos vai ser complicado pra quem é brasileiro. Não, sim. Mas isso é regra. Agora, assim, entre um complicado e outro mais complicado ainda, o Trump é muito pior pro brasileiro, inclusive. O negócio é... Eu não tô aqui defendendo ela, tá? Eu tô falando assim, em termos de pessoas que já se prepararam pra um debate, que já participaram de um debate, já estudaram um tópico pra poder defender, seja numa coisa de verdade, seja numa simulação. Sei que você já trabalhou... Toda galera que trabalha com parte política, provavelmente você já trabalhou numa simulação desse jeito. Porque é assim que você aprende, né? O negócio é você admirar o trabalho de preparação do time dela. Porque foi tipo assim... Ela vacilou na primeira pergunta sobre economia. Você viu que ela perdeu a linha de raciocínio dela. Eles tinham planejado um treco, ela não conseguiu executar. Porque ela começou... Perguntaram se a economia tava bom, ela começou a falar o que ela ia fazer. Ela não respondeu a pergunta. Provavelmente eles tinham uma estratégia de reconhecer algumas coisas da economia e terminar com isso. Ali parece que ela deu uma vacilada. Ela perdeu o rumo. Mas depois, quando ela entra no trilho... Mas nem ficou feio, porque quando perguntaram de economia pro Trump, ele falou mal de imigrante. Mas eu só queria fazer uma observação. Porque assim, eu vi as pessoas usando a preparação dela como se fosse algo pejorativo também. Porque aí o que aconteceu? Na hora que teve a derrota do Trump, entrou a operação, vamos reverter essa narrativa. E a galera começou a falar, ah, ela tava sendo ajudada. Ou ela tava tendo... Ela treinou. O Trump teve todas as condições de treinar também. Porque para um debate, é normal que você faça o treinamento. E meio que você já sabe quais são os eixos de temas que serão perguntados. Você vai falar sobre economia, você vai falar sobre meio ambiente, você vai falar sobre saúde, você vai falar sobre aborto. Porque são os temas que são debatidos no país. Então, não existe desculpa para o Trump. Por exemplo, quando tem falado, quando perguntaram pra ele qual era o plano, ele dizia que ele tem conceitos de plano. Mostra só um grande despreparo dele. Porque ele, obviamente que ele tinha que falar sobre isso. Entendeu? Assim como ela tinha também. É, o negócio é... Eu acho que ela deslizou no começo, mas depois quando ela entrou no trilho, ela executou. Eles vieram com um plano... Eles vieram pra matar, velho. Eles vieram com um plano e executaram perfeitamente. E o Trump patinou. E aí que tá a questão. Aí, entrando no tópico agora que a gente falou do aborto, que era onde ele era mais fraco. Agora tem o tópico no que ele é mais forte, que é migração. Que realmente é a crise migratória nos Estados Unidos. Era a hora dele pisar, amigo. Era a hora dele destruir... Ele tá falando de migração desde a primeira resposta. Todo o público dele quer ouvir ele falar disso. Era pra ele destruir o que que ele manda. Gatos e cachorros. Estão comendo gatos. Estão comendo cachorros. Estão comendo pets. E foi desmentido ao vivo. Isso foi importante. Ter a checagem do fato ao vivo. A televisão brasileira tinha que aprender a fazer isso. Pra impedir mentiroso de falar mentira. Aquilo pra mim eu achei que é precursor. Não, tudo bem. Mas só de ter sido checado na hora, ele já perdeu... Ele perdeu o rebolado ali. Não teve como ele continuar rebolando. Você não pode trabalhar com esses factóides. O que que você tem que passar pro público americano? Qual que era a perspectiva dele? De fazer com que o público se sentisse desamparado diante das ações do atual governo. Pega ali o negócio aqui. Springfield, Ohio, que ele tava falando. É um caso clássico. A cidade... Pelos números que eu vi, tá gente? Eu posso estar errado aqui. Uma cidade de 60 mil pessoas que recebeu 20 mil imigrantes haitianos. Obviamente que em termos de infraestrutura e coisa do tipo, até como você vai fazer a distribuição desses imigrantes dentro do país, você tem que levar em conta, por exemplo, a capacidade de cada comunidade absorver. Uma comunidade receber de um país só, que seria um terço da população local já, isso obviamente mostra não só uma incompetência por parte do governo Biden, mas também no sentido dele poderia argumentar que eles simplesmente não se importam. Eles não se importam com a população. Eles não se importam com os estresse que vão ser gerados em termos da infraestrutura. Como é que uma cidade de 60 mil tem que lidar com 20 mil pessoas de uma comunidade só chegando? Ele poderia argumentar isso. Eu não estou falando que eu acredito nisso, a gente está falando dos termos que ele poderia trazer o treco e do jeito que ele sabe fazer. Só que ele vira e fala gatos e cachorros. Ele pegou o tema da migração e transformou em chacota. Era o forte dele. Ele tinha que ter uma resposta pronta, ensaiada, testada com o grupo de foco. Mas você viu que foi depois que ela falou dos ralis dela. Ela foi treinada a mexer com um cara narcisista pra caramba. Porque ele perdeu completamente o rebolado quando ela falou que a galera ia embora mais cedo dos comícios dele, porque era insanidade, loucura, uma chatice. A mulher está entediante, é chato. E na hora que ela fala isso, o olho dele é regala. Se você for ver a imagem, ele faz assim. Tipo assim, ela tocou na feridinha do coração do narcisista e ali ela ganhou o debate pra mim. Tipo, na hora que ele perde o rebolado. Essa foi a outra parte da estratégia também, pra tirar ele da base dele. Ela começou a tocar na... Na ferida dele. Na ferida, na... Como é que fala? Na vaidade. Na vaidade dele. E ele mordeu todas as iscas. A partir do momento que ela menciona o treco dos comícios dele, que está saindo e coisa do tipo, o cara abandona o tema. Ele vai se defender. Coisa que não tem nada a ver. Ela deixa ele gastar um tempo. Ela fala uma frasezinha no final da frase dela, que a galera está saindo tal, tal, tal. Depois, o cara gasta metade da fala dele se defendendo. Obviamente que ela ia tentar fazer isso. Eu não sei se a equipe do Trump não consegue treinar ele, no sentido de... Você precisa, não interessa o quão bom você seja. É decisivo demais pra você não se preparar. Ou se de fato eles treinaram, mas não foi um bom treinamento. Obviamente que a galera da Kamala, aquilo ali funcionou igual o treinamento de exército com ela. Essa parte de... Mas é isso também, né? Porque, tipo assim, tem várias coisas. Ele realmente... Eu não sei se ele acredita nas loucuras dele. Eu acho que ele tem um probleminha ali de insanidade também. Eu acho que ele não é uma pessoa muito coesa nas ideias dele. E ela é. Não, o negócio do Trump, eu acho que provavelmente ele não quis ser treinado. Mas eu acho que ele acredita, meu bem. É uma vibe meio Bolsonaro, de acreditar nas besteiras. O negócio não é acreditar nas besteiras. O negócio é que ele acredita no showmanship dele. Ele acredita... Se você largar o microfone na mão dele, ele resolve. Mas eu acho que é um misto dos dois, entendeu? Porque eu acho que ali também... Eu acho que ele tem essa vaidade dele, de achar que ele é mais do que ele realmente é. Mas tem também o fato dele... Todas as armas que ele usou contra o Biden agora servem pra ele. Toda a campanha do Trump foi formatada pra tratar de etarismo. Era pra chamar o Biden de velho, ultrapassado e gagar. Era isso que ele fazia. Quando tem a substituição do Biden pela Kamala, ou Kamala, como vocês quiserem, quem passa a ser o alvo do que era o próprio discurso do Trump é o próprio Trump. Porque agora ele é o candidato ultrapassado, velho e gagar. E quando ele fala um negócio desse, ele meio que isso reforça isso. Então é basicamente como se ele tivesse lançado um feitiço, o feitiço bate no espelho e volta nele. A gente tá no Canadá, eu tava andando com os meus pais no bairro e era incrível. Todas as casas estavam exibindo o debate. A gente passava, era todo mundo assistindo, parecia a Copa do Mundo aqui. Vários canais de TV, acho que foram 61 milhões nos Estados Unidos assistindo. É relevante, não só pra quem é do Canadá, porque assim, a eleição americana é relevante no mundo todo. Ela influencia, e ainda mais essa. Porque a gente não consegue imaginar o movimento de extrema direita como algo desconectado desses movimentos nacionalistas, do qual o Trump é representante na principal economia do mundo. Esse olhar interessado sobre esse assunto é porque a gente sabe que isso pode impactar movimentos em outros lugares. O enfraquecimento dele, obviamente, pode impactar o enfraquecimento em outros lugares. Então é claro que isso é um debate que fala de sociedade e interessa pra todo mundo, né?